Fala rapaziada, mais um vídeo aqui e hoje nós vamos reagir aqui ao último jogo desse sábado que é Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, jogo lá na Independência, né? Confronto esse que aconteceu na Libertadores, o Atlético Paranaense acabou levando a melhor mas ainda tem o jogo de volta na própria Libertadores e agora no Brasileirão então já vem chegando se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, cara? Se inscreva, faça parte da nossa família, independente do seu clube, você é muito bem-vindo aqui nesse canal você, torcedor do Cap, torcedor do Galo, vai aparecer muitas vezes o Galo aqui no canal ainda ao longo desse ano então eu tenho certeza que você vai gostar demais, certo? Vambora que a partida já começou, vai pegar fogo, hein, velho? Vambora! Que isso? Nossa, que isso? Que porradão é esse, velho? Que porradão! Tá louco, velho, tá louco! Já começa assim o jogo, gente? Já começa assim o jogo, o Hulk! Hulk, o incrível! Tá louco, velho! O Ibenilson achou, ele bateu tão forte que até o cavalo caiu, velho! Ele achou o Hulk, o Hulk que nem saber, mano, na cara do Bento Golaço, velho! Porradaça! E o Bento também, pô, isso é covardia, velho! O chute, deve ter que ver quanto que essa bola correu, a velocidade, tá louco! Batida seca, não dá pra pegar não, velho! Vem a bola levantada! Tentava o Vitor Roque chegar! O que é isso? Que defesa do Everson, tá louco! Tá louco, terãs, moleque! Defesaça ali do Everson agora, que isso? A bola veio com curva, o Everson foi lá buscar lá no alto Não é à toa que o Everson vem mantendo aí uma boa regularidade desde 2021, jogando muito, né, cara? Quando o Atlético precisa, ele tá sempre lá pra salvar e fazer tudo que ele pode Ó o cruzamento, o que é isso? Soltou o goleiro! Ih, vai fazer! Não! Como? Caralho! Como que ele perdeu esse gol? Gente, gente, sério! Caralho, o Paulinho tá jogando muita bola, tá jogando muita bola essa temporada, mas ele perdeu o gol Que, pelo amor de Deus, furou, né? Mas acontece, nas melhores famílias Mas o Bento ali teve uma falha que geralmente a gente não vê, né, velho? O Edenilson deu, ele pegou o primeiro aqui no susto, acho que ele quis dominar Não entendi muito bem o que ele quis fazer ali, mas que chance perde, hein, o Atlético? Alex Santana! Alex Santana tá expulso, rapaziada! Tá expulso, Alex Santana aí Soltou o braço ali no rosto do Patrick Estrela Pô, mano, vai fazer isso com o amigo do Bob Esponja? Logo com o Patrick, com o amigo do Bob Esponja, ele foi lá, pô, mano, destruindo nossa infância aí Mas, brincadeiras à parte, velho, realmente o juiz deu o amarelo Depois foi lá e desistiu e deu o vermelho, né? O Vaz chamou o vermelho direto, tá expulso Ele já tava expulso antes, mas aí foi expulsão direta mesmo Enfim, agora o Atlético vai ter um a mais Ih, rapaz, aí é o Hulk Hulk contra o Thiago Erleno Tchau, já foi, já foi, já foi Não tem o que fazer, velho, não tem o que fazer Que isso, golaço Gente, Ash veio no molhado falar desse cara, né? Ash veio no molhado falar desse cara Hulk voltando a jogar muita bola, velho Tem como, é um trator, é uma máquina Ele, mano, porra, o Thiago Erleno tem muita experiência, velho Coitado do Thiago Erleno ali nessa jogada O Hulk fez o que ele pôde, né? Ele balançou, conseguiu trazer pro pé direito e bateu Porra, aí ele contra o Beto ali, esquece O Beto tá jogando muita bola, tá numa fase absurda Mas, porra, chegou dois ainda Nem foi pro pé direito que ele bateu, né? Ele bateu de esquerda, né? De bica Exatamente Esquece, mano, esquece Na cara do gol, trouxe Canhotinha, muito recurso, biquinha, acabou 2x0, aí é o gol da vitória, velho Não tem nem o que fazer, gente Que golaço do Hulk, velho, que golaço Ih, ó o vacilo, ó o vacilo Nossa, Vitor Roque Vitor Roque Nossa, o moleque joga demais, né, gente? O moleque joga pra caralho Finalzinho do jogo, o moleque broca, velho Diminui Diminui pra colocar o Atlético no jogo O Atlético Parnaense no jogo Nossa, gritou bem demais o Vitor Roque, velho Quis nem saber Trouxe, conseguiu limpar o Lemos e bateu bem cruzado O moleque tem muito, 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 muito futuro mesmo, velho Na moral, 2x1, velho E é isso, rapaziada Esse é o vídeo de hoje Mais um jogo aí Mais uma vitória pra nossa conta Ixi, que corta E é isso, rapaziada Último jogo do dia Finalmente aqui Encerrou mais uma vitória Do Atlético Mineiro aí Dessa vez aí Vencer o Atlético Paranaense Esse confronto esse Que vai ser importantíssimo também aí Pra sequência da Libertadores, né Que vai voltar aí no meio de semana O Atlético vai enfrentar novamente O Atlético Paranaense Em uma outra oportunidade na Liberta Então mais um jogo aí De estudos entre as duas equipes E uma vitória muito boa Com dois gols do Hulk E no finalzinho O gol do Vitor Roque ali Só pra dar uma pimentadinha no jogo Mas a vitória do Galo Já estava selada É isso Muito obrigado Você que ficou comigo aqui Até no final do vídeo Um forte abraço a todos Tamo junto Até a próxima Valeu